Olá, aqui é a Andressa e você está no Baú Literário. O vídeo de hoje é para mostrar os livros que foram... Abandonados! Eu geralmente digo que eu não costumo abandonar livros ou abandonar histórias, eu só dou uma pausa temporária neles. Isso é verdade, em algum desses livros que eu vou mostrar para vocês, eu realmente penso em retomar a leitura em alguma pessoa não sei quando. Mas eu vim mesmo assim mostrar para vocês os meus livros que estão pausados na minha vida. Um que não é surpresa nenhuma aqui no canal, porque eu já comentei dele, é o Soberradoma, do Stephen King. Eu estou na página 300 desse livro, faz 300 meses. Parei em março por causa disso, porque a leitura estava me tomando um pouco mais de tempo do que eu tinha e de energia do que eu tinha. A escrita é maravilhosa, o jeito que a história é mostrada, ela só é um pouco confusa, porque tem vários personagens que contam histórias e às vezes é personagens que nem precisam contar a história. Se eu vou retomar esse livro algum dia da minha vida, eu vou, certeza, porque eu quero acabar para saber o final disso daqui, já que a série foi uma bosta, não é mesmo? Outro livro temporário que eu tenho para mostrar para vocês, que eu dei uma pausa, um break, foi O Deus Adormecido, do Leandro RS Filho. Eu estou acabando, ele tem quase 230 páginas e eu estou na página 190, ou seja, estou acabando. O que me fez parar, não sei, foi aquela coisa assim de em março, tudo que eu estava lendo eu parei e comecei a dar um tempo sem ler e depois quando eu voltei, não peguei os livros que eu estava lendo. Mas com certeza eu vou ler esse livro aqui, porque ele estava sendo muito bom. Outro livro recente, que esse eu tenho que falar, que eu provavelmente não vou retomar nunca na minha vida, é Se Eu Ficar, da Gayle Forman. O que falar desse livro, não é mesmo? Parei na página 50 e não penso em retomar ele. Gente, é muito chato, não sei se é só o começo, não sei. É muito, ai, mimimi, mimimi, não sou dessas. E, enfim, eu já tentei assistir o filme também, não passei dos 20 minutos. Coloquei para troca no Scooby, se alguém tiver interesse, corre lá. Outro livro também, que não é surpresa para ninguém, né, que eu parei, foi As Brumas de Avalon, esse daqui é o segundo, A Grande Rainha, porque faz o quê? Desde que eu me formei na faculdade, uns três... É, faz uns três anos que eu estou nas 20 últimas páginas deste livro e não saio dele, não sei. Eu lembro que eu estava gostando muito dessa série, mas época de último ano da faculdade, né, tinha relatório para fazer, tinha um monte de estágio para entregar, aquela coisa assim, né, tumultuando na cabeça. Falei assim, hum, vou dar um tempo nessa leitura aqui que eu fiz. Parei. Depois que tudo, né, mudou na minha vida, me formei, não peguei ele para ler de volta, não sei o final deste livro, e eu tenho os outros dois aqui, afinal, eu comprei os quatro por R$19,90 no Subarino na época, e não terminei de ler o segundo, que falta só 20 páginas para eu acabar, e eu não sei o que acontece. O último que eu vou mostrar aqui, então, para vocês, nesse meu abandono literário, é o que vocês já devem estar cansados de ouvir aqui no canal, que eu estou desde o primeiro vídeo falando deste livro aqui, que é o Diário de Jenny Frank. Gente, não consigo, não consigo. Do dia do primeiro vídeo que eu falei, há dois anos atrás, do canal, que eu falei que eu tinha parado, que não sei o quê, porque eu estou na mesma página, eu estou na página 241, estou quase acabando. E por quê? Porque não fluiu, não foi, achei a Annie muito chata, achei, ai, eu achei ela muito fútil. Tudo bem, né, ela é criança ainda aqui, nessa primeira parte, então ela está fútil, ela não entende por que eles estão fazendo as coisas que eles estão fazendo, e aí, na parte em que eu parei, ela começa a ter um crush aí. Não, não deu. Daqui, com certeza, definitivamente, eu não abandonei de vez. Embora pareça, né, faz dois anos que eu não relo nesse livro aqui. E é isso, gente, são esses todos os meus livros abandonados ou pausados temporariamente, por motivos de, não sei, frescura mesmo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você também está nessa situação, tem algum livro abandonado ou pausado, deixa aqui nos comentários pra mim. Tenho muita dó de abandonar livro, sabe? Afinal, ele já está ali, já comprei, né, vou abandonar. Mas, ao contraponto disso, eu tenho dó de gastar tempo da minha vida lendo uma coisa que eu não estou gostando. Então, sim, né? Explicação pra isso? Sou geminiana, né? Se gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, segue em todas as redes sociais, tá sempre aqui embaixo no box de informações. É isso, tchau!